A gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana Com picanha, costela e ainda uma cervejinha gelada A gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho A gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana Juro pra vocês, ali não Quando você pagou, 6,80 Sério? Pessoal, eu juro Pessoal, eu tô jurando pra vocês Pessoal, eu juro Eu paguei 6,80 na gasolina Eu juro pra vocês Eu não tô mentindo Em outras palavras Eu não sou bolsonarista Ela dizendo, porque ela é de esquerda Ela dizendo, não tô inventando coisas bolsonaristas Eu paguei 6,80 na gasolina Você jura? Juro! Certeza? Certeza? Faz o L Faz o L Gasolina? Tem lugares no Brasil que já tá 8,40 Vai passar de 10 Lembra? Que quando a gasolina tava 4,80 Tinha nego xingando a gente todo momento aqui na nossa live Entravam os petistas xingando Cadê o pessoal petista? Cadê o pessoal petista? O negócio tá tão feio Que olha só Até a Globo agora Tá desmentindo o Lula Cara, a Globo, hein? Segura essa aqui Olha isso aqui A brasileira cresceu 2,9% em 2022 O presidente Lula comentou o resultado do PIB Hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano Sabe? A economia brasileira não cresceu nada, nada o ano passado Então o desafio que nós temos agora, companheiros É fazer a economia voltar a crescer E nós temos que fazer investimento Primeiro, não permitir que nenhuma obra continue paralisada nesse país Todas as obras que estão em andamento Nós temos que fazê-la voltar a funcionar Na verdade, como a gente já viu A economia do Brasil cresceu em 2022 Mesmo Esperou o Lula falar A verdade é como nós já falamos A economia do Brasil cresceu Me desculpa, bandido A economia cresceu O Lula, tudo o que ele fala é mentira Tudo Então o que acontece? As mentiras estão sendo feitas Para enganar as pessoas que já são enganadas Por exemplo O Lula falou para todo brasileiro Que se você votasse nele Você ia comer picanha Aí chega agora com o governo Lula Ele te dá um aumento de 18 reais Pergunto para vocês com 18 reais Você consegue comer picanha E o que acontece? O Lula foi dar uma falinha ali Aí olha o que o pessoal falou Olha isso aqui Preste atenção que isso aqui é sério Porque isso aqui é uma coisa muito séria Que muitas pessoas não estão percebendo Mas eu quero que você preste atenção nisso Olha só isso aqui E essa escada, viu? Peraí Escuta o que eles falam Escuta o que o povo fala Então o Lula aparece Ele num bate-papo aí Apareceu para mentir Mas o povo que ali estava Começou a gritar Picanha Picanha Por quê? Porque foram os idiotas Que foram enganados De que o Lula Quando se tornasse presidente Ganhariam picanha Então eles estão gritando ali Cadê a picanha? Aí o Lula Dá uma de João sem braço E começa a falar outras coisas Mas olha só Vamos voltar aqui para você entender Olha isso aqui Vamos lá E essa escada Viu, ministro? Essa escada tem que ter uma churrasqueira É preciso Vai levar um tempo Para a gente consertar esse país Não é Não é uma coisa tão fácil A gente pegou esse país Sem me destruir É O país estava destruído Com uma gasolina 4,80 Agora vai chegar a 10 É Realmente O país está destruído Com um superávit Em todos os lados Presidente Bolsonaro Deixa o Brasil Assim limpinho Na mão do vagabundo Vimpinho na mão do vagabundo Petrobras dando lucro Todos os lados dando lucro Governo dando lucro Arrecadação de impostos Ainda com impostos reduzidos Foi a maior arrecadação da história Quer dizer Todo lucro Dinheiro em todos os lados E o vagabundo Ele consegue ainda dizer As pessoas Que ele herdou Uma Uma desgraça Que só tinha 25 reais 25 reais no banco No mesmo mês Que ele disse Que só tinha 25 reais no banco Ele doa 5 milhões Para Cláudia Raia E um bilhão Para Rei Leirone É esse o tipo E tem gente Que ainda Acredita no mentiroso Tem gente Que ainda acredita Mas Como o brasileiro Ele é Como a gente pode falar O brasileiro é fera Então Então já tem gente Comendo picanha E tem gente Por exemplo Eu sou uma dessas pessoas Que eu gosto De ajudar os petistas A não passar vergonha Por exemplo Você Que é um marido Petista Esposo petista Que está aqui Na nossa live E você falou Para sua esposa Que com Lula Você comeria picanha Que com Lula Você daria picanha Para sua família Nós encontramos Uma maneira De te ajudar A comer picanha Junto com sua família Churrasco Garantido Está ficando difícil Mas você ainda consegue Fazer esse churrasco Então Ovo canha Cartela de ovos Ultrapassou 30 reais Em estado Onde Lula Venceu Com 71% De votos Caraca Mano Aí estão botando Ovo de ouro Agora no governo Lula O pessoalzinho Do PT O Lzinho Do Lula É amor Disse que teriam picanha Nem ovo Estão conseguindo comprar Nem ovo O governo Lula Prometeu picanha Agora nem ovo O pobre Consegue comprar E sem Contar Que o pobre Agora vai ter que pagar Imposto Isso Pobre agora Tem que pagar imposto Me desculpa Eu sei que mentiro Para você Dizendo que tinham mudado Não mudou não Se você ganha Acima de dois salários mínimos Você é pobre Você vai pagar imposto Infelizmente Ah mas o Lula Fábio falou Que a gente só ia pagar imposto Quem ganha Acima de 5 mil Mentiu para você de novo Tá bom Mentiu para você de novo Você vai pagar imposto Você não vai conseguir Comer picanha E parece que nem ovo Nem ovo Do jeito que está aí Você vai conseguir comer Mas tudo bem O amor venceu O amor venceu lauf Você vai receber João E eu DJim